E a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020 para vocês é a Copinha, o jogo foi Oeste e Cruzeiro e deu o Cruzeiro 3x1, pelo menos o Cruzeiro na Copinha está fazendo bonito, porque o time principal e Série B, uma confusão, vamos lá, o Cruzeiro se impôs sobre o Oeste e garantiu a liderança do Grupo 27 da Copinha, mesmo com mais de meio time em reserva, a Raposa fez um bom jogo, superou o time da casa, o Oeste, e enfrentará agora o Sport na próxima fase, e o Rubrão por sua vez jogará contra a Deportiva Paraense do Pará, ok? Então vamos lá, quer dizer, o Oeste passou em segundo e o Cruzeiro passou em primeiro, resumindo. E o doelo direto pela liderança do Grupo 27, Cruzeiro mediu forças com o Oeste jogando na casa do Oeste, mesmo poupando boa parte dos seus titulares, ainda conseguiu vencer por 3x1 em Barueri, e garantiu a liderança do seu grupo. O time de Celeste fechou a primeira fase com 100% de aproveitamento, 7 gols marcados e apenas 1 gol sofrido, e o Oeste por sua vez teve 2 vitórias, marcou 11 gols e sofreu 3 gols. Bem, estão agora classificados para a próxima fase, o que queriam era isso, e com isso vão voltar em campo já domingo agora, o time mineiro vai enfrentar o Sport, enquanto os paulistas vão receber a Deportiva Paraense, os pernambucanos e os paraenses fizeram parte do Grupo 28, e com isso vão medir forças agora no jogo mata-mata da próxima fase. Agora não tem brincadeira, se bem que nessa fase também não, 4 times, 2 se classificam, 3 jogos, tiro curto, não tem vai e volta, é só um jogo. E agora continua a mata-mata, jogou, bobeou, dançou, pode não avançar na copinha, ok? Então, Cruzeiro meteu 3x1 aí no Oeste, e os dois se classificaram, né? Ganhando aí, partiram com o Cruzeiro em primeiro lugar, e o Oeste em segundo lugar na sua tabela, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera! E aí E aí E aí E aí E aí E aí